DJ Mandrake, 100% original Louca de LSD, ela vê estrelinha Lá nas casinhas, lá nas casinhas Gosta de bala love e vive na adrenalina Lá nas casinhas, lá nas casinhas Gosta de bala love e vive na adrenalina Lá nas casinhas, lá nas casinhas Gosta de bala love e vive na adrenalina Lá nas casinhas, lá nas casinhas Gosta de bala love e vive na adrenalina Ai que lindo, ai que lindo Ela rebolando com a pepeca contraindo Ela rebolando com a pepeca contraindo Rosa com a colega na pistola de bandido Rosa com a colega na pistola de bandido Ai que lindo, ai que lindo Rosa com a colega na pistola de bandido Rosa com a colega na pistola de bandido Toma pau piranha, toma pau piranha Mandra que te pega e suas pernas fica bamba Mandra que te pega e suas pernas fica bamba Vai, toma pau piranha, toma pau piranha Toma pau piranha, toma pau piranha Mago dos magos, tá ligado né Toma, toma, toma Toma, 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 toma